vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal galera, nesse momento eu vou ensinar como você pegar super carro Ou qualquer carro de amigo, você viu que o Michael colocou o carro dele ali, certo? Bem aqui, ó, travadinho Então ele tem que deixar acesso a veículos a todos, você tem que ter dois apartamentos e uma vaga de garacos Você vai pegar o carro na rua, como vocês estão vendo aqui, ó, vai tacar fogo, certo? E é um pouco diferente daquele outro lá, daquele procedimento quando você vai pegar o carro pra você Quando você vai pegar o carro pra você, você deixa pegar fogo na roda de trás, acelera e simplesmente você entra no apartamento e dá certo, tá vendo aí, ó Fiz isso, porém não deu certo Por que que eu deixei? Eu deixei pra mostrar pra vocês essa questão Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, pra vocês verem que é a mesma, é a continuação da cena Eu vou pegar um outro carro, certo? Uma vez que esse carro está na minha garagem, eu preciso destruí-lo, por quê? Porque ele vai ficar como o meu veículo, mesmo ele não tendo seguro Então eu vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês, ó, como vocês estão vendo Vou destruir esse carro e vou pegar logo o carro que está ali Tem um macete diferente a ser feito quando o carro é duplicado de amigo, tá? Se você pegar carro da rua, que nem eu peguei, ele não vai ter valor de venda Porém, você vai conseguir duplicar carro aí, super carro pra amigo Que não tiver grana, tiver apenas dois apartamentos Ele tem que ter dois apartamentos e tem que ter uma vaga de garagem Você vai parar aqui, ó, nessa questão aqui, certo, certinho, ó Tá vendo aí, ó, que tá dando uns paus Tipo assim, como eu parei muito próximo da garagem Ele tá acionando várias e várias vezes o menu da garagem Então é isso que você vai ter que fazer Só que o procedimento não é esse aí Eu vou deixar aqui rolar normal pra vocês verem E depois eu vou colocar em câmera lenta Agora você vai acelerar, quando pegar fogo na roda traseira Triângulo, triângulo, dentro do carro E tecnicamente o carro é seu Agora eu vou colocar em câmera lenta pra vocês verem O que você vai ter que fazer? Você, quando o seu amigo colocar fogo no carro Você vai apertar o R1 pra acelerar Ele vai dar o menu dos apartamentos Você vai apertar bola pra sair Você vai esperar pegar fogo na roda traseira Pegou fogo na roda traseira Simplesmente você vai acelerar novamente, certo? Vai selecionar o apartamento Selecionando o apartamento você vai apertar triângulo e triângulo E aí simplesmente você vai O glitch vai estar feito pra duplicar carros de amigos, certo? Então aí vocês viram que eu acelerei Triângulo pra sair Triângulo pra entrar dentro do carro E tecnicamente o carro é meu, certo galera? Agora o mapa piscou ali embaixo E o carro é meu Então se fosse um carro normal Seu duplicado Você tacaria fogo no carro sozinho Esperaria pegar fogo na roda de trás Apertaria o acelerador Entraria no menu dos apartamentos E simplesmente apertava triângulo Triângulo você seria teletransportado pro carro E aí tecnicamente o carro era seu Como o carro é de um amigo Você vai fazer o mesmo esquema Vai pedir pra ele tacar fogo Quando ele tacar fogo na dianteira Você vai acelerar Vai abrir o menu do apartamento Aí você vai fazer o que? Vai apertar bola pra sair Aí você vai esperar pegar fogo realmente na roda traseira Acelerou Vai lá Seleciona o apartamento que tem a vaga Aperta triângulo e triângulo E aí simplesmente aquela vai piscar E você já vai estar teletransportado pra dentro do carro E você vai ser jogado pra dentro da garagem Agora vou simplesmente até a loja de Los Santos Customs Pra mostrar pra vocês Que não temos como vender o carro duplicado Com o carro da rua Porque é um método apenas de duplicar supercarros para amigos Certo galera? Então se o seu amigo muitas das vezes tem uns dois apartamentos Não precisa ser necessariamente nesse apartamento Eclipse Tower Pode ser em qualquer apartamento E não precisa ser um hardware Pode ser qualquer carro Qualquer supercarro Que seu amigo tenha vontade de ter Muitas das vezes ele até tem a grana Mas não tem Tudo destravado E aí você pode ir lá Muito bem Com o carro pra ele E mandar bala E duplicar o mesmo pra ele Ou então duplicar já o carro que você tem Não precisa nem comprar Isso pode ser de um carro Quatro portas Duas portas Qualquer tipo de carro Então gostou Deixa aquele like favorito Pra dar uma olhada Na divulgação Gostou mais ainda Eu favorito esse vídeo Nesse vídeo do canal Gostou Simplesmente se inscreve Espero ter ajudado Lembrando que esse glitch É pra geração de 1.21 Xbox 360 e PS3 Então é isso Ele já Muito obrigado a todos Vou mostrar pra vocês Que tem duas others A vez do Michael A other do Michael Tá com um cromado Em cima do Do dourado E a placa é branca ali E a minha other É escrito Vai regar esse dado Então um beijo Nessas suas Mouras gostosas E gordas E fui